E esse aqui deu ruim, tá baixando É não, mas tá pelo cérebro de cima É, tá rapidão É Caralho, esse é antigo Ah, mas é com essa neve Eles nunca jogaram não, são dois blocs Espelhados É... É blocs O plural Ah, mas vai dar jogo bom Vai ver que vai dar jogo bom Tem que apertar os cinco, seis, sete Sei lá Valeu gente Valeu veterano, abraço É bloc duplo Eu apertei cinco Mas não tá mudando, tio Meu Deus que me apeteu pra mim, cara É que não deve tá setado, cara Dá uma olhada se eu consigo Ah é, deixa eu ver Que lado tá atido aí, cara? Pois é, que lado é o que aqui? Os bots tão ligados Tão dando tempo pra mandar Qual é o controle, o comando que eu tenho que alterar aqui? Que? Qual é o comando que eu tenho que alterar aqui? Ah, achei Ah, achei É multiplayer Contra É bom que tem uns bots aí, né? Pra acertar É Caralho Caralho, cacatei umitelado Não sei, não Nossa, porra mesmo Que grande, né? Tem um problema O problema é que os bots pound mais gente Pra tu matar mais gente É, mas os bots tem uma liga do cão Cois é Eu não morro Eu não morro Não é isso cara Eu não morro, eu não morro Eu não morro Ah, bom Ah, bom Eu não morro Eu não morro Eu não morro Mão Mão Não é isso? Não é isso? Ah, bom Não, 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 não. Tô com uma fumaça aqui, meu Deus do céu Fiz 8 Os botes dão pra ver melhor Tem mais de que eu matou Nossa, essa tá brigando em um É, eu tô muito perto pra jogar isso aqui, cara Ah, na boa, cara Ah, na boa, cara Acho que foi sem graça Ué, por que? Ah, eu não sei Ah, cara, porque os botes é igual a pato, assim, entendeu? É, ele gosta de colocar uma estratégia Tá procurando Ah, eu já matei gente A gente tá no prédio da direita Do lado deles, lá Matar um bot A gente tem que Usar isso pra deludar o cara É, eu ia achar os snipers reais Ih, tomei um afk, por que que pariu? Só é duas, esse Ah, não Essa não é muito pra caramba É, não é tão fácil achar Ah, não é tão fácil É, não é tão fácil É, não é tão fácil É, não é tão fácil Caralho Tô achando mais ninguém Que gente Ah Que gente Ah 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 E aí Massinha Aqui é aquele mapa, nós jogamos antes né? É Caralho Ah, acertei de cara Eu tô acertando até de baixo, coisa que eu nunca fiz Nossa gente Cê sabe que a Bosca ia ficar pulando né? É porque não tem os caminhos deles aqui, eles ficam perdidos Então eles vão tentando achar um caminho As UAVs online Tem uma barra na ponta direita Não consigo achar de jeito nenhum Uau Caramba Porra não Ah não é aquilo que dá uma folha Meu Deus Batista, cê tava exposto hein Parece que eu tava Ah, matou na hora Até um pouquinho de emoção Que graça, bata Ah, eu gostei pô, divertido Liza, joinha seu canal O guerreiro da madrugada Não aguento mais Não aguento mais, pessoal Não Não Eu não aguento mais Cês não tem nada pra ver Eu vou ter que matar vocês Olha, eu tava achando dois depois aí pra dar uma de mata Ah, meu Deus Tá no PS Porra Não chega, velho É um maruto de frut Chupa caibus Chupa caibus Chupa caibus Vai acabar a noite E aí, cara? Cara, lá perto da roda gigante Aqui nada aí Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Oh, putz Oi Eu vi que tu tava indo Lá onde? Eitli Toad Ai viu Saúde We are about to achieve victory comrade Acho que é direito Tê dê Cidade e Tá Eita Ai ai, dei na hora que eu mirei no cara Ah, tuai Caramba! Tô louco! Dois atingam no mesmo bot, não é possível. Vai te correr! Ah não! Tudo isso pra dar empate! Não, não, não... Mais uma, né? Tomei um tiro! Ah, desculpa! Peguei um batei dois! Um, peguei um... E outro... Mais um batezinho lá! Um GL pra fechar, vai! GL mapa de sniper? GL dunes! Pô, GL mapa de sniper é legal! É, legal! Vamos botar outro mapa! Coloca aquele que é cheio de janelinha que tem... Pum! Nossa! É uma... É uma... É uma branca! É uma branca!